Davi O criticava e a esposa de David o criticava Na dança, Davi guerriou, na dança, Davi guerriou, na dança, Davi guerriou, do outro lado Miriam dançou. Na dança, Davi guerriou, na dança, Davi guerriou, do outro lado Miriam dançou. Davi, 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 Davi dançava, Davi, 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 Davi dançava. E a esposa de Davi o criticava E a esposa de Davi o criticava Se queres também guerrear Aprenda hoje com o varão machá Se queres também guerrear Aprenda hoje com o varão machá Vem machar, vem machar E não vem dar lugar Vem machar, vem machar Vem machar, vem machar E não vem machar Macharei na presença de papai Macharei, macharei Macharei na presença de papai Macharei, macharei Macharei na presença de papai Macharei na presença de papai Macharei, macharei Com Jesus eu irei, ganharei a batalha Com Jesus tu irás, ganharás a batalha Com Jesus tu irás, ganharás a batalha Na dança da Big R.O. Na dança da Big R.O. Na dança da Big R.O. Vou pro lado, Miriam dançou Vem machar, vem machar Irmã, vem dar lugar Vem machar, vem machar Vem machar, vem machar Vem machar, vem machar Irmã, vem dar lugar Vem machar, vem machar 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 Vem machar, vem machar